Gente, cheiro. Cadê a galera? Hora do almoço aqui, gente. Hoje a família animada tá toda reunida. Vai, Guglielmo. Sai dentro dos quartos, todo mundo comer. Parou, Deus sabia. Vai. Vem, todo mundo. Maria, deixa a Maria. Um peixinho fresco na hora. Peguei um de noite. Fui pegar esse peixão de noite, só pra fazer esse almoço aqui hoje. O mestre Dolo aqui. O membro da família animada e a família dele aí, ó. Todo mundo aqui comendo. Vai, senta aí, senta aí. Senta aí, todo mundo aí. Senta aí, no chão, no chão. Aqui é muito menino. Tem mais de um tempo. Aí, todo mundo comendo. Cadê, Dona? Ele tá escondido também? Hein? Não vai sair aqui, não? Olha, é uma desses guris tudinho. Tá com vergonha de sair ali. Ela e a água. Tô caindo. Tá subido? Cadê? É só o que ele tá escondido aqui. Cadê? Ah, não. Não vamos esperar pra fazer uns cem minutos de coisa aqui. Esperemos vocês, não. Viu? Tá vendo? Vocês lembraram aí, ó. Assiste esse vídeo aí, ó. Todo mundo aqui comendo um feijãozinho com peixe, ó. Só o ouro. Vocês lembram aí de não esquecer de se inscrever no nosso canal, não. E dar o like pra gente aí, gente. E agora também, gente, como vocês estiverem assistindo o vídeo, que saiu um anúncio no vídeo, vocês assistem também, que é uma ajuda pra gente aí, viu? Nós estamos contando com todos vocês. Vem, Maria, vai pagar a sua comida ali, vai. Eu vou adiantar meu lado aqui comendo, então eu passo a fome, ó. É. Sai direto no vídeo, tem garoto. Opa, ela já roubou a parede, ó. A parede ali já tá arrastada, quase cai, ela já balançou. no peso da mulher. Vamos, vamos cuidar, gente. Vamos cuidar, tá ficando tarde, né? Aí, ó. Pra tirar a menina ali. Essa é a sua filha mais cara, ela tá fazendo... Vocês vão casar? Vamos? Vamos casar, vamos. Vamos casar com o Jebe, no Ceará. Porque... Era você, o Guzinha, era você acordar, né? Essa é a vida. Me dê, me dê, me dê.